Todos os dias, Rebeca chega assim ao trabalho, preparada para um dia intenso. Para ela, o segredo do sucesso nos negócios é a dedicação. Eu conquistei muitas vendas de clientes que tinham cinco corretores atendendo. Então, o diferencial principal, acho que para a minha profissão como para outras, é saber ouvir o cliente, o que ele está falando para você. Às vezes o cliente está pedindo um imóvel de 300 mil e o corretor oferece um de 500, 600. Então, o cliente percebe que você não está entendendo ele, que você está querendo vender outra coisa. Rebeca é corretora de imóveis há dois anos. Tem curso superior de pedagogia e design de interiores, mas resolveu mudar de ramo. Por quê? Para ser mãe. Essa foi a minha... Quando eu comecei a pesquisar, eu tinha uma empresa também. Na verdade, era uma loja. E chegou um momento que eu decidi ser mãe. Eu queria muito ser mãe. Só que você ter horário para entrar e sair, mesmo sendo empresária, você fica muito limitado, com filho pequeno e tudo. Então, eu comecei a pesquisar e caí na profissão. Eu caí de paraquedas na profissão de corretagem. E se a flexibilidade de horário é considerada um ponto positivo, a instabilidade financeira é considerada negativa para muitos corretores. Se o mercado vai bem, um corretor pode chegar a ganhar, no mês, até 30 mil reais. Mas, se as vendas vão mal, o corretor pode passar o mês zerado. É aí que entra o planejamento. O corretor tem que saber se programar com seus ganhos. O corretor hoje pode ganhar 3 mil reais por mês, como pode ganhar 30 mil reais por mês. Agora, como ele saber guardar uma parte desse recurso, porque o mês que ele não chegar num patamar mínimo para que ele possa estar saneando as suas contas, ele tem uma reserva. Aí que é a inteligência que o corretor de imóveis tem para poder estar perseverando e durando no mercado. Para se tornar corretor, a pessoa precisa fazer o curso superior de ciências imobiliárias ou o curso técnico de transações imobiliárias. Atualmente, o Goiás conta com 16 mil profissionais credenciados. Mas a expectativa é de que este número aumente e muito. Isso porque o mercado imobiliário promete crescer em 2019. E as mulheres, que hoje ocupam 30% das cadeiras, devem ganhar ainda mais espaço. O motivo é que nós somos mais detalhistas. As mulheres têm uma vontade maior de buscar conhecimento, de estudar, de se preparar, de se capacitar. E a própria visão dela do mercado imobiliário faz com que elas sejam cada vez mais corretoras de imóveis de sucesso. Isso eu vejo nas empresas imobiliárias ditas grandes, que o número de mulheres campeãs de vendas são maiores do que dos homens. Então, homens que se preparem, porque as mulheres estão aí vindo e vindo forte. A Rebeca, que é formada em design de interiores, está com mais uma vantagem. Design ajuda muito na planta baixa. Eu sei ler uma planta baixa, fazer um desenho arquitetônico. Isso, às vezes, não dá outras visões na hora de mostrar um apartamento vazio. A gente mostra apartamentos decorados, o cliente consegue visualizar. Quando você mostra um vazio, o cliente fica, nossa, e aqui, o que eu faço? Eu já dou as sacadas muito rápido para ele. Ele fala, nossa, eu não tinha pensado nisso. Então, ajuda na venda.